Música A ministra do turismo Daniela Carneiro esteve nesta quinta-feira em Ipiabas, distrito de Barra do Biraí para o lançamento do projeto de fomento ao turismo local. O evento aconteceu na estação de Ipiabas e voltou com a presença do secretário estadual de turismo Gustavo Tutuca, do prefeito Mário Esteves e do presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Couto, além de diversas autoridades. Em entrevista exclusiva ao diário do Vale, a ministra Daniela Carneiro garantiu que em breve a pasta enviará investimentos que garantam a continuidade do projeto. Muito importante a gente fomentar a gente estar aqui com o governo federal abraçando essa causa, o turismo que já me coloquei à disposição para estar contribuindo com esse desenvolvimento, desenvolvimento esse que com certeza vai desenvolver não só o desenvolvimento social, mas também econômico, gerar muito emprego e renda. Quero parabenizar o prefeito Mário Esteves com tudo o que ele tem realizado e com certeza esse empreendimento vai ser muito importante para toda a população e claro, para todo o Vale do Café, todas as cidades aqui ao entorno. Enquanto o Ministério do Turismo. O prefeito Mário Esteves lembrou que Barra do Piraí não recebia um ministro de Estado há 35 anos e que a atenção dispensada pela ministra Daniela Carneiro ao município não passou despercebida. Mário lembrou que a ministra abriu as portas do Ministério do Turismo e aconteceu de forma muito rápida. Prefeito, esse investimento está sendo feito aqui no distrito de Piavas, O que representa isso para o cidadão barrense, para a economia e para a história da cidade? É um momento importante em Barra do Piraí de quebrar um jejum de 35 anos e não receber o ministro de Estado. Os investimentos já estão acontecendo desde o início do nosso primeiro mandato. Existe aí a possibilidade de um grande circuito para atender toda a região, quem sabe todo o estado do Rio de Janeiro, quem sabe o Brasil. E a parceria com a ministra é fundamental para ajustar e balancear e equilibrar os demais investimentos que fogem do orçamento municipal. Então, a parceria com a ministra é fundamental e também com o governador Cláudio Castro. Então, é de extrema importância porque gera emprego, gera renda e é, como eu disse, dinheiro novo para toda a região porque a gente precisa de oxigenação. E o que a gente vê aqui em Piavas hoje é a materialização dessa solução, mostrando que é possível. A gente vê aqui o SEBRAE ajudando a construir essa cultura do desenvolvimento turístico, a prefeitura fazendo investimento, de fato, tanto no ordenamento público quanto no investimento em urbanização, em melhoria do destino. E a gente podendo contribuir também com essas parcerias das obras aqui e na promoção do destino. Então, aqui é o case perfeito da prova que é possível, é real, que os destinos podem se desenvolver e ajudar o nosso trabalho de promoção. Nesse momento, a gente está com diversos equipamentos em andamento, que já foram licitados e já foram iniciadas obras. Atrás de mim aqui está a Praça do Avião, que está sendo toda revitalizada. A gente está colocando os intertravados nesse momento agora. Aqui atrás está o nosso trem de prata, que está se transformando no trem de gelo, o primeiro trem de gelo do mundo, que é um bar gelado. Já acabamos de licitar o trilho da nossa Maria Fumaça, compramos a Maria Fumaça, compramos a charrete, já iniciamos o projeto aqui da Casa dos Sonhos, já iniciamos o projeto da cascata. A gente acredita que nos próximos seis meses a gente vai ter um boom de inaugurações frente à estação, que embora ela esteja quase pronta, ainda faltam alguns detalhezinhos para poder ficar da forma que o prefeito quer e que a população merece. Mas a gente em breve, breve, o avião do metaverso já está grafitado, todo pronto externamente ali. Só falta chegar à parte tecnológica dele para a gente poder finalizar ele. Então a gente acredita que nos próximos seis meses a gente esteja com um boom de inaugurações aí em cima disso. O avião do metaverso é mais uma atração turística do distrito de Ipiabas. Nele, você poderá fazer uma viagem por várias regiões do mundo. O projeto de fomento ao turismo de Ipiabas terá duração de 15 meses e vai atender diretamente 100 empresas da cadeia produtiva do setor, com ações voltadas especificamente para os meios de hospedagem, gastronomia e os setores da economia criativa, que é a fundo de um convênio entre o SEBRAE e a Prefeitura de Barra do Piraí. Nós fizemos a parceria com a Prefeitura e o trabalho do SEBRAE é para poder atender os empreendedores e aqueles que pretendem empreender, que ainda não iniciaram atividade empresarial, mas que pretendem de alguma forma criar o seu negócio, enfim, desenvolver, às vezes até trabalha informalmente, quer se formalizar. Esse é o grande papel do SEBRAE. O SEBRAE vai orientar as empresas de como é que eles têm que passar por esse momento de uma grande mudança que vai acontecer aqui na região de Barra do Piraí, especificamente aqui em Ipiabas. É um roteiro turístico, a natureza já contribuiu para tudo isso, a gente tem várias atividades aqui que a natureza deixou já como esse legado, e o prefeito tem um projeto muito bacana de revitalização, de atração do turismo aqui para essa região. Como é que vai ser feito o desenvolvimento desse projeto, dessa parceria do SEBRAE com a Prefeitura na prática? Como vai funcionar essa qualificação e esse desenvolvimento desse trabalho aqui? A ideia é a gente dividir em três eixos. O primeiro deles é a gastronomia. A gente precisa trabalhar o desenvolvimento de cardápios, segurança alimentar, para preparar os restaurantes, as lanchonetes locais para atender o turista. Então a base, se a gente tiver que pensar na essência, é essa. Tem outros temas que serão utilizados, mas o resultado final é a gente desenvolver um conjunto de cardápios que estejam extremamente inovadores e atrativos para o turista. A gente tem um eixo que a gente chamou de economia criativa, onde a gente vai trabalhar o artesanato local, buscando produtos que remetam à identidade do Vale do Café e da história do município de Barra do Piraí, e que seja tecnicamente comercial, ou seja, que tenha apelo turístico. A gente vai operar com os músicos para que eles ocupem a estação e possam também ser valorizados nas apresentações culturais, ao longo dos finais de semana. E por último, a gente vai fazer o que tecnicamente se chama roteirização. Ou seja, a gente vai pegar esse conjunto de atrativos que estão sendo criados aqui, mas todos aqueles que já são feitos, ou serão criados pela iniciativa privada, para que a gente transforme isso num roteiro e lance isso no mercado nacional. Seja para as agências de viagem ou na cidade do Rio de Janeiro, que é o maior mercado emissor de turista aqui para o sul do estado. Nós temos 15 municípios, a maior região turística do estado. Nós somos 12 regiões turísticas no estado do Rio de Janeiro e o Vale do Café são 15 municípios. O segundo é Costa do Sol com 13. Então, a presença da ministra aqui significa que nós estamos trabalhando, estamos trabalhando com profissionalismo. A gente está tendo o retorno de toda a população que nos assiste, porque nós trabalhamos para a cidade. Então, hoje, antes da chegada da ministra, nós tivemos uma reunião extraordinária aqui em Barra do Peraí com os 15 secretários. E é importante dizer que os secretários do Vale do Café, eles abraçam o Vale como um todo. A gente sabe que tem algumas cidades que são protagonistas e outras estão avançando. Mas todos os secretários trabalham para o Vale do Café. Então, eu acho que esse é o diferencial que nós trabalhamos unidos.